5 smartphones diferentes que surpreenderam em 2015 O BlackBerry Preve é uma surpresa por dois motivos. Para começar, ele tem um Android como sistema operacional no lugar da criação da própria fabricante. O design também é diferenciado com uma tela curva nas duas laterais e um teclado QWERTY deslizável, além da resolução Quad HD no display de 5,4 polegadas. Com segurança, produtividade, design e sistema operacional garantidos, esse pode ser o renascimento da BlackBerry. O LG V10 fugiu do convencional com várias pequenas mudanças. Ele tem duas câmeras frontais que garantem selfies mais amplas e um display secundário para notificações e atalhos. Já a câmera traseira tem modo manual e tanto o painel traseiro quanto as bordas laterais receberam proteção especial contra pancadas e arranhões. Infelizmente, a venda desse modelo foi cancelada no Brasil. O Turing Phone é tido como o celular mais seguro do mundo por dentro e por fora. Um poderoso sistema de criptografia garante privacidade na comunicação, sendo que ele tem um processador só para fazer isso. Já a carcaça é feita de uma liga metálica chamada Liquid Morphium, que seria mais resistente que aço e titânio, impossível de ser dobrada. Esse modelo só é vendido online e os preços não são lá muito convidativos. Com o ano quase no fim, a gente até se esqueceu dele um pouco, mas o Galaxy S6 Edge chamou bastante atenção quando ele foi lançado. Muita gente desconfiou das telas vazadas para as laterais e há quem alegre dificuldade no manuseio do aparelho. Mas a tecnologia foi bem recebida pelo consumidor e deve ser encontrada com maior frequência daqui para frente. E a nossa última surpresa vem lá do Japão. O Nuance News se destaca por rodar o Windows 10 Mobile e não ter nada a ver com a linha Lumia da Microsoft. O modelo com tela de 5 polegadas é intermediário em potência e tem uma espessura que não chega nem perto dos smartphones mais finos do mundo. Mas esse nem é o objetivo. O modelo aposta na alta personalização do visual na compra, com 64 possibilidades. E aí, curtiu nossa seleção? Tem mais alguma sugestão? Então escreve aqui nos comentários do vídeo. Para mais celulares inovadores e novidades sobre tecnologia, fique ligado no canal do Tecmundo e assina nossa fanpage no Facebook. Até o próximo vídeo!